Era por volta de meia-noite, eu andava mordendo os lábios, suando frio e sentindo um aperto no peito. Sombras me seguiam pelo matagal. O desespero tomava conta de mim e eu pensava, agora vou morrer, agora vou morrer. Nossa vida sempre será o resultado fundamental de três conexões, lugares que entramos, pessoas que conhecemos e livros que nós lemos. Há pessoas que conhecemos que deixam coisas para nós, há pessoas que conhecemos que tiram coisas de nós. Este livro vai deixar algo em você. Uma história real escrita com dores e lágrimas que extraíram um propósito único das experiências amargas e dolorosas do processo. Quando menos esperar, essa história estará fazendo toda a diferença em sua caminhada. Filho, se levante. Se coloque de pé, pois o seu lugar não é o chão. Olhe em volta e veja quantas pessoas foram importantes para que você chegasse até aqui. É hora de perseverar. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Agradeça, motive, sorria. O seu lugar não é caído no chão. O seu lugar não é a derrota. Existem algumas situações que não mudam na sua vida, porque você não sabe onde está ou para onde precisa ir. Assumir nossa impotência diante de algumas circunstâncias e problemas é o início para transformá-los em potência. Os seus problemas e dificuldades só irão promovê-lo quando você decidir resolvê-los. Ao ler esse livro, você fará um paralelo com a sua própria vida e entenderá a seguinte pergunta. Você tem uma vida de craque? Ou 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 de craque?